Bom pessoal, bem-vindo a próxima aula de Armory Hoje a gente vai aprender a mexer, a movimentar o objeto em telas touch screen Vamos abrir aquele arquivinho, esse projeto vai ser muito parecido com aquele o mover com o mouse Lembra que a gente clicava Ele movimentava mais através do movimento do mouse Esse vai ser quase do mesmo jeito Entrando aqui em Compositing A gente só vai trocar esses dois elementos Em vez de ser a entrada do mouse Input OnSurface Em vez de ser as coordenadas do mouse Vai ter que ser as coordenadas da superfície Surface Ou é o movimento Vamos testar para ver como é que está Como a minha tela não é touch Vou precisar do Do mouse mesmo Só que eu vejo assim Um pouquinho só que eu movimento o mouse Ele movimenta muito o cubo Teria que dar uma suavizada nesse movimento Como que a gente poderia suavizar? A gente poderia dividir Sei lá, por 5, por 10 Ele fez essa quantidade que ele move aqui Aí usando Usando esse mesmo cara aqui O match Se eu posicionar ele aqui Entre as duas linhas Ele acaba entendendo que eu quero usar Esse node aqui no meio dos dois Eu quero fazer o que eu quero dicionar Eu quero dividir Eu quero dividir por quanto Vamos pôr um 5 aqui para O C, CTRL, V E aqui também vou dividir por 5 Então agora Parece que não ficou muito mais suave Também não Então os valores maiores aqui Vou testar de novo Agora sim Está mais condizente com a realidade Pôr um valor mais Exagerado aqui Pôr um vídeo para testar Vou testar de novo Ah, ele praticamente acompanha o mouse agora Para baixo Para cima Lembrando que o para baixo Para cima Para dar certo Tem que ter esse carinha aqui Tem que inverter O eixo Y A coordenada Y E basicamente é isso Aqui ele funcionou normal No computador E ele vai funcionar também Em telas sensíveis ao toque Por essa hora é só Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí